A atriz Julia Gunn se tornou alvo dos noticiários em 2019 por causa de um grave quadro de depressão que se desenvolveu ao ponto dela ser internada em uma clínica psiquiátrica. No último domingo, dia 14, entretanto, a artista que tem uma série de sucessos na Globo acabou fazendo uma aparição pública no Leblon, no Rio de Janeiro. Os paparazzi flagaram a atriz fazendo caminhada no calçadão do bairro Carioca, na Zona Sul, com um visual diferente daquele que costumava mostrar na televisão. A notícia boa, no entanto, é o fato de ela estar livre e não mais dentro de uma instituição para cuidar da saúde mental. De acordo com o programa A Tarde é Sua da Rede TV, Julia Gunn já foi internada outras vezes e amigos próximos relatam que as internações só acontecem em casos extremos, ou seja, quando os medicamentos contra a depressão não fazem mais efeito. Julia Gunn, que precisou deixar a produção da novela Novo Mundo em 2017, sofreu muito com os sintomas mais graves da depressão, como o desânimo e a desmotivação extrema. A famosa da Globo não participou de mais nenhuma novela, mas tudo indica que esteja cuidando de sua saúde para eventualmente retornar a fazer novos trabalhos. Pois é, gente, é uma atriz bastante conhecida. Se vocês não sabem, ela já foi casada com Pedro Bial e tem um filho com ele. E se você gosta bastante da atriz, deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10. Nós vamos agora para a última e muito triste notícia. Sondra Dremis, a atriz de cinema, TV e teatro, cujo currículo inclui Ben Affleck, Joaquim Fonix, Robert De Niro, Christopher Lloyd, Mike Biglian, Steph Colbert e muitos outros, morreu aos 82 anos em 12 de setembro em sua casa em New City, York, cercada por familiares e amigos após uma batalha de cinco meses contra o câncer no pulmão. Nascida e criada no Los States de Nova York, ela estudou na Brockstein School e no CCNY, com especialização dupla em antropologia e arqueologia. Ela fez sua estreia no palco na turnê nacional The Food Girl, estrelada por David Gibson e excursionou com a indebalável Valéria Herpe em Detail of the Glyph Arf, de Sharon Blues. Suas inúmeras séries de TV e papéis convidados incluem Larry Orday, Brie Brot, Reggie Dick Kessner, Sky TV, Street Eater, entre outros, ela era uma pessoa bastante conhecida e que com certeza nos Estados Unidos foi um grande sucesso. Pois é, gente, infelizmente, perdemos essa grande atriz em meio a essa pandemia que tem matado muita gente e dessa vez foi ela que partiu deixando muita gente muito triste. Então desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ela possa descansar em paz. E humildemente eu já peço que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal. E se assim que Deus nos permitir, nós voltaremos com o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.